Eu sou o Sandro Soares, conhecido como Testinha, estou com 39 anos de idade, há 25 anos andando com o skate e há 6 anos aqui junto da Leila no controle da ONG Social Skate. O esporte, da forma que é apresentado por nós hoje, de uma forma lúdica, de uma forma divertida, de brincadeira, sem a competição, sem se importar em quem é o melhor e quem é o pior, eu acho que ele colabora muito, não só na vida dessa galera, mas como em todo o ambiente em torno. A nossa atividade, tentamos tirar do cotidiano dessa criançada, o bullying, a competição em si, de um falar que é melhor que o outro, então no dia a dia nós vamos tirando esses vícios e colocando virtudes no lugar desses vícios. A virtude são companheirismo, cooperativismo, colaborar no desenvolvimento, tanto no skate quanto no dia a dia, um do outro, e que o esporte apresentado dessa forma, ele traz esses benefícios. Música Música Música